Porra? Na última vez que usou um vestido de noiva, ele não era seu. E daquela vez eu ainda não a amava. Vamos começar de novo. Me dê uma chance para eu me redimir com você. Eu te amo, Sila. Me aceita de novo? Eu aceito. Estava com muita saudade de todos nós. Me deixa aqui. Saúde. Saúde. Ah, muito obrigada. Quando o avião levantou o voo, a Lucine e eu demos um pulo. Não foi, Lucine? Olha só ela falando. Quem estava apavorada era ela. Ô, mãe, também quero andar de avião. Está bem, filho. Um dia você vai. Você está com inveja? Porque eu tenho inveja de você. Eu tenho um carro que, além de ser grande, tem também controle remoto. Vocês estão de novo brigando feito cão e gato. O tempo passa e eles continuam iguais. Lucine, conta o que aconteceu depois que fomos embora. É, estamos curiosos. Conte para todos aqui. Bedar, você conhece bem como são as coisas por lá. Uns culpam vocês, outros culpam a Sila. Agora, isso realmente não tem mais importância. Ninguém mais vai falar uma palavra sobre o Boranahra com esse casamento. Você tem razão, isso é verdade. É o meu desejo, o meu desejo. Sila. Filha, como você está linda. Você está linda, Sila. Que vestido mais lindo. Foi presente do Boranahra. Obrigada, Boranahra. Você já sabia, não é? Sim, eu sabia. Pessoal, hoje tem festa. É dia de casamento. Está maravilhosa. E aí E aí Amém. 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 Vocês estão com fome? Então vamos comer. Sim, vamos. Bedar, ela está linda, não está? Linda. Moran, me diga, por que ela está aqui? Essa noite é só para a família e os amigos. Eu também. Será que você está com ciúme de mim? Queremos que ela se torne um membro da família. Olhe para o abate. Não estou fazendo nada, amor. Como eu sou tonta, eu nem percebi. Vai dar uma de ciúmenta logo hoje? Ciúmenta? Lucili, estou muito feliz que você esteja. Estou muito feliz. Meu desejo é que isso nunca se acabe. Eu não tenho dúvida. Tem tudo para dar certo. Você gostou? Adorei. Estou muito feliz. Mãe, notou que eles parecem recém-casados? Narin, talvez o casamento deles tenha acabado de começar. Minha filha querida. Mãe, você é linda. Você também é linda, viu? Por que está beijando ela? Eu também quero beijar. Chely, o ciumento. Para com isso, homem. Tchau, tchau, tchau.